Oi Brasil, eu sou Alice Venturi, fotógrafa e professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais uma aula online. Novembro, mês da consciência negra, eu escolhi falar hoje sobre o artista maravilhoso chamado Heitor dos Prazeres. Já ouviu falar? Vou te contar. Heitor era o cara. Para começar que era carioca, nasceu aqui no Rio de Janeiro em 1898 e morreu em 1966. E aí nesse meio tempo ele fez foi coisa, gente. Vou te contar. Vem comigo. Ele foi um artista muito incrível, porque ele não era só pintor. Na verdade ele começou como músico. Sim, na verdade ele fez várias coisas, vou te falar. Foi jornaleiro, engraxante, capoeirista, fez de tudo um pouco nessa vida. E muito cedo os parentes, dizem que os parentes dele fizeram tipo uma vaquinha e deram um cavaquinho para ele. Então desde muito cedo ele já curtia música, já gostava, frequentava muitas rodas de samba. E ele inclusive foi um dos fundadores da escola de samba Portela. Sim, menino. Acredita? O menino sabia de fazer as coisas tudo. Um dos seus maiores sucessos na música é o Perro Apaixonado, que ele compôs junto com o Heitor dos Prazeres. Só podia dar coisa boa, né? E é uma música que ficou eternizada nas nossas marchinhas de carnaval. E na verdade ele começa a pintar depois da morte da sua esposa em 1936. E aí em 1937 ele começa a pintar e ele diz que foi na pintura que ele encontrou consolo para toda aquela dor, né? Que ele sentia que na pintura ele sonha. Ele tem uma frase bem bonita que é Na pintura é o sonho, um sonho de alegria e um sonho de música. Então ele encontrou nesse mundo da pintura esse lugar mágico. E aí as suas pinturas, elas têm como tema essas cenas, principalmente do cotidiano dele, sabe? Cenas simples de festas populares, das comunidades, das favelas, de mulheres bonitas, que ele chamava de cabrochas, minhas cabrochas. E esses temas, sabe? Bem simples que ele conseguia retratar com muita beleza, com muito colorido e de uma forma muito única. E uma coisa que é legal a gente observar é que em muitas pinturas as figuras dos negros ele sempre fazia com o sapato, que era um sinônimo de cidadania, de dignidade para essas pessoas. E uma outra coisa muito legal é que várias imagens desses negros que ele retratava estavam sempre na ponta dos pés e olhando para cima. Então assim, eu vou botar algumas imagens para a gente ver e vocês vão observar que isso dá todo um movimento na imagem, além de uma mensagem, né? E o Heitor dos Prazeres não ficou só conhecido aqui no Brasil, não. As suas obras ganharam um mundo. E uma coisa que foi um babado mega forte na época foi quando uma das telas dele foi comprada pela Rainha Elizabeth. Pensa, amor. Rainha Elizabeth, Londres. Pois é. Foi comprada, tá, meu bem? Foi em 1943 e essa pintura dele, chamada Festa de São João, chamou muito a atenção dela e ela comprou. E a partir disso, aí, meu bem, foi o mundo que o Heitor dos Prazeres ficou muito mais conhecido porque, afinal de contas, não é todo dia que a gente tem uma obra comprada pela Rainha, não é mesmo? E a minha proposta é você escolher uma dessas telas e você fazer a sua releitura de um dos quadros do Heitor dos Prazeres. Que tal? Me manda, me marca. Aquele combo que você já sabe, né? Compartilha, etc, 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 etc. E eu encerro essa aula com uma das frases do Heitor que eu achei lindíssimas, em que ele fala. Na pintura eu sonho, um sonho de música, um sonho de alegria. Nela eu encontro um mundo de felicidade. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.